Tinha alegria Tinha alegria nos olhos Tinha sorrisos na boca Tinha uma louca esperança Tinha fé no meu destino Tinha sonhos de criança Tinha um mundo pequenino Tinha uma louca esperança Tinha fé no meu destino Tinha toda a minha rua Tinha as outras reparidas Tinha estrelas Tinha a lua Tinha rodas de cantigas Tinha toda a minha rua Tinha as outras reparidas Gostava de ser quem era Pois quando eu era menina Tinha toda a primavera Só de uma flor pequenina Gostava de ser quem era E de uma flor pequenina Gostava de ser quem era Gostava de ser quem era Tinha a lua Gostava de ser que ele